Oi minhas lindas, cheiro no coração de cada uma de vocês e o vídeo de hoje é sobre perfume, então eu vou estar mostrando para vocês quatro perfuminhos da Natura que eu estou tendo agora no momento, certo? O primeiro gente é esse aqui ó, é o Crisca, esse é um Crisca beleza, ele foi lançado agora a pouco e já usei bastante, isso porque ele é bem novo, mas ele é tão gostoso, ele é um docinho assim, sabe? Ele é um doce e só que assim, ao mesmo tempo que ele é doce, ele é bem delicado e vibrante ao mesmo tempo, aquele doce que chama, mas ao mesmo tempo tem uma delicadeza e eu gostei demais dele, para trabalhar ele é a cara de trabalho ó, é muito gostoso, super muito bom mesmo, sem contar a embalagem né gente, dessa embalagem desse perfume Maria Crisca, eu achei super bonita a tampa dele ó, é uma flor, como se fosse uma flor, uma rosa e esse aqui a tonalidade dele é douradinho e aqui embaixo também como se fosse um glitter, eu achei um luxo né, e eu amo os Criscas praticamente todos, mas o que eu tenho no momento é esse, é o Crisca beleza, então fica a dica aí para vocês, realmente eu amei, gostei demais assim para o dia a dia, certo? Para trabalhar, é um cheiro bem gostoso. Amores, é esse aqui, é esse essencial exclusivo, nossa eu fiquei super afim de possuir esse, hum gente, é muito gostoso esse perfume, porque ele é bem, bem gostoso, esse é um doce também, ele é doce, e é um doce assim que deixa rastro, sabe, que por onde você passa, eu já recebi vários elogios, é muito gostoso, e o luxo também, assim, eles, pessoal da Natura, eles capricham muito assim nas embalagens, e esse aqui ele é mais forte do que aquele outro né, o tradicional, mas é um forte que não é enjoativo, tá gente, ele é vibrante, ele é um doce bem vibrante, bem, sabe, bem aceso mesmo, que por onde você passa não tem jeito, ele fica mesmo, ele deixa aquele cheiro, aquele ar de perfume bem gostoso mesmo, e eu uso ele à noite, eu uso durante o dia, como ele é um pouco mais forte do que o outro, normalmente eu indicaria assim na parte da noite, mas eu gosto tanto, eu me identifiquei tanto com esse cheiro, que eu uso também para trabalhar, ele é muito, muito, muito gostoso, um doce cítrico bem gostoso, certo, e que com certeza a gente recebe elogios sim dele, eu amei também esse perfume. O próximo pessoal é esse aqui, muitos meninos eu acredito que conhecem, é o Nuna, né, da Natura, e esse perfume assim, ele foi bem comentado aqui no YouTube, eu fiquei assim super na curiosidade de sentir, de conhecer ele, eu confesso para vocês que eu comprei ele, mas assim, de tanto ver as meninas falarem bem, que ele é o perfume top e tudo, mas eu não gostei gente, assim, para mim foi uma decepção, eu usei duas borrifadinhas só, duas vezes, depois pedi para minha filha usar para mim ver se não era comigo, e eu senti nela e realmente não gostei, então assim, a embalagem dele é um luxo, né, é aquele luxo de embalagem, é um encanto, né, esse é o Luna Rosé, que se eu não me engano tem o outro também, são dois Lunas, e esse aqui gente, sério, pode até me chamarem de doido, mas eu não, não me agradou, eu não consegui usar esse perfume, certo, está assim, arrumando lá meu cantinho, né, dos perfumes, mas não gostei, não vou dizer muita coisa não, porque realmente eu não gostei, e olha que eu sou uma pessoa assim super fácil de, com cheiros e tudo, mas esse não me agradou de forma nenhuma. Outro, mas não menos importante, gente, porque eu sou apaixonada por esse perfume, é o Humor, número um, e é o meu preferido, certo, prafadu, da linha Humor, esse é o meu preferido, eu sou muito, muito, muito doida por esse perfume, gente, olha a garrafinha dele, gente, é um luxo, né, é linda demais, ai, eu amo, e é um cheiro maravilhoso, gente, sabe quando você se identifica demais, dá conta com o perfume, com aquela fragrância, com aquele toque, que é um doce, esse também é um perfume doce, mas é um doce, assim, super gostoso de se sentir, no finalzinho dele, é como se tivesse um cheirinho lá de longe, de pera, né, porque ele é realmente, ele é frutal, docinho, muito gostoso, gente, eu amo de paixão esse perfume. Então é isso, meninas, esses são meus quatro perfuminhos, né, da Natura, que eu adquiri agora há pouco tempo, e eu estou, assim, em love com eles, tirando o Una, que eu não gostei de jeito nenhum, mas esses outros eu tô, ó, mega apaixonada, super satisfeita, e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Quem gostou, clica em gostei, dá um joinha aqui pra mim, quem não é que tá chegando agora, seja bem-vinda, certo? Se inscreve, pra você tá acompanhando os vídeos de primeira mão, tá bom? Beijo, ó, e até o próximo. Tchau, tchau!